Fala galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um... Mais uma partinha desse jogo aqui De Dirt 3 Bora em uma campanha Espero que vocês gostem do vídeo Bora em Boa 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 Easy right. Muff, over track. 60. Easy left, tightens. Into. Near and right. Into easy left. 60. Keep left over crest. Easy right, into. Medium left, tightens. Medium right. Easy left. Into medium right, opens. Over grip, into medium left. Easy left. 60. Keep in right. 40. Jump into medium left. 40. Keep right over jump into. Easy right, over jump. 60. Easy right, into medium right. 40. Easy left. Keep right on exit. 40. Turn out okay to finish. 60. 40. 50. 51. 51. 51. 52. 53. 52. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí